Será que eu perdi o meu tempo assistindo ao live action de One Piece? Sem dar spoiler da minha opinião, o que eu posso adiantar é que a série teve momentos muito bons que merecem ser elogiados e momentos muito ruins que eu não vou passar pano porque eu tô aqui pra dar a minha opinião sincera. E pode ser que vocês concordem comigo ou não. E eu também vou trazer várias informações interessantes ao longo do vídeo. Então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o tão aguardado live action de One Piece. Eu sou uma pessoa meio cri-cri e não é muito fácil me agradar. E já que eu sou assim, eu resolvi assistir ao live action com as expectativas baixas. Se fosse bom, ótimo. Se fosse ruim, é... perdi meu tempo de novo. Como fã de One Piece, eu estava torcendo pra dar tudo certo. Mas será que deu? Bom, esse vídeo contém spoiler da série. E se você já é um espectador do canal, eu te peço pra deixar o like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo. E se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Começando pela caracterização dos personagens e escolha do elenco, quando eu soube da notícia do live action, eu queria que contratassem um ator brasileiro pra interpretar o Luffy. Porque, segundo o Oda, que é o criador de One Piece, o Luffy é brasileiro. O Inaki Godoy, um ator mexicano, foi escalado pro papel. Mas vamos combinar que esse moço tem muita cara de brasileiro. Então, eu curti a escolha. E o que ficou ainda melhor é que o Inaki, de fato, é o Luffy tanto dentro como fora da série. Ele realmente encarnou todos os trejeitos do Luffy. Os sorrisos, a expressão de raiva e até a forma de tirar a meleca do nariz. Em termos de caracterização e elenco, alguns personagens ficaram perfeitos. A começar pela tripulação do Chapéu de Palha. Eu gostei dos atores, a atuação me agradou. A interação entre o Quinteto é muito boa. E dá pra perceber que eles têm química. Além desses cinco, o Kobe, a Kaia, o Mihawk e o Zef também ficaram perfeitos. Tem outros exemplos, mas pra evitar a fadiga, eu só tô mencionando esses. Uma coisa que eu achei incrível no live action, é que alguns personagens ficaram até melhores do que na obra original. No início do anime, eu achava o Bug insuportável. Mas ele se tornou muito mais interessante no live action, com esse ar sombrio de Coringa doido. Eu demorei mais de 400 episódios pra gostar do Bug no anime. Mas no live action, eu já gostei dele desde a sua primeira aparição. E olha que quando eu vi o trailer, eu não curti muito o Bug. Mas eu mudei de ideia com a série. Só que nem tudo são flores. O Garp é completamente diferente do Luffy. Eles são avô e neto, mas eles não se parecem um com o outro. Diferente da obra original. Mas como eu gostei muito da atuação dele, eu vou relevar. Até porque o grande problema pra mim não foi ele. No caso, o Shanks e também o Ben Beckman não me agradaram nem um pouco. Esse Shanks tá precisando puxar uns ferros, né? Como é que o Usopp tá mais bombado que ele? E o Ben Beckman era pra ser um cara boa pinta, musculoso, quando era jovem. Mas aí fizeram essa escolha de elenco. Jesus. Diferente do Yasopp e do Who, que estão perfeitos, eu não reconheci logo de cara o Ben Beckman. E quando eu reconheci, eu tomei um susto. Com relação à atuação, em geral, é boa. Não é aquela atuação digna de Oscar, ou Emmy no caso. Mas também não é sofrível. Porém, há exceções em ambos os casos. A atuação do Bug é acima da média e a do Shanks abaixo da média. Vocês vão me desculpar, mas esse cara não me convenceu. Eu não consigo olhar pra ele e enxergar o cara que faz uma multidão desmaiar com o Haki do Rei. De repente, o cara é um bom ator, mas acabou caindo no papel errado. Enfim, eu não curti. Minha opinião. Uma das minhas maiores preocupações era o CGI, porque a chance dos poderes de One Piece ficarem toscos era imensa. Mas desde que eu assisti ao trailer, eu fiquei mais tranquila, porque dá pra ver pela qualidade dos efeitos especiais, que a série conta com um orçamento altíssimo. Se eu não me engano, foram gastos cerca de 15 milhões de dólares por episódio, de modo que One Piece se tornou a segunda série mais cara da Netflix, perdendo apenas pra quarta temporada de Stranger Things. Fato é que não economizaram no orçamento, inclusive em questões de marketing, que foi algo investido ao redor do mundo. Aqui no Brasil, teve evento com os atores principais, e agora tá rolando um evento na praia de Copacabana, com a visitação ao Goin' Mary. Aliás, essa semana eu quero ir lá. Então, além do CGI, investiram muito em divulgação e marketing do live action. E eu posso dizer que, de maneira geral, o CGI não ficou zoado. Os poderes das Akuma no Mi ficaram legais, aquele rei do mar que comeu o braço do Shanks, ganhou um aspecto realista, e é muito mais assustador do que no anime, e por aí vai. Só que nem tudo saiu perfeito. Longe disso. E teve certos momentos que parece que o orçamento acabou, e nossa, parece que contrataram a equipe de CGI da Shihuk. Então, em momentos pontuais, o bagulho ficou, tipo, muito ruim. Mas, pelo menos, ao longo da série, essa não foi a regra. Inclusive, em termos de caracterização de personagem e maquiagem, mandaram muito bem. Talvez por isso ficou faltando orçamento pro CGI. E aí, outra coisa que me preocupava bastante era a história. Era necessário preservar o material original, em prol dos fãs, e de tudo que foi construído ao longo desses 26 anos de One Piece. Mas, óbvio que não dá pra fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Ou seja, adaptações são necessárias em um live action. Por questões de segurança, o Luffy usa tênis. Até porque, imagina se no meio da luta, o Luffy mete um Agomu-Gomu-No e a chinela acaba indo na cara de alguém. Não dá, né? Ah, mas e o nariz do Usopp? De fato, ao longo do anime, o Usopp é chamado várias vezes de narigudo. Mas isso é essencial pro live action? Pra mim, não é. Se fosse o live action do Pinóquio, aí seria outra história. Mas, não é o caso, né? Então, naturalmente, foram feitas algumas mudanças. Como, por exemplo, a forma como Luffy, Zoro e Nami se conheceram. Mesmo que a história seja diferente do mangá e do anime, o mais importante é saber se ela é boa e se tem coerência dentro do contexto do live action. E eu já posso adiantar que a história da série cumpre esses dois requisitos. Os caras tinham oito episódios de mais ou menos uma hora pra adaptar quase 50 episódios do anime e quase 100 capítulos do mangá. O que, convenhamos, não era uma missão nada simples. E aí, tomaram uma decisão muito inteligente. Entrelaçar certos personagens à trama. Com isso, a história do live action ficou muito bem amarrada pelo seguinte motivo. Personagens que foram descartados temporariamente do anime depois de participarem de um arco tiveram uma participação muito maior no live action. E eu achei isso muito positivo porque, ao invés de trazer novos personagens, o que poderia deixar a trama confusa, personagens como Garp, Kobe, Hellmaple e Bug foram aproveitados e continuaram participando da história e sendo desenvolvidos. Essa foi uma decisão muito acertada e isso faz sentido no contexto da história apresentada na série. Inclusive, eu curti que anteciparam a introdução do Garp na história. E um ponto interessante é que eu não tive boas experiências com One Piece no passado. A primeira vez que eu tentei ler um mangá foi há 20 anos. Na época, o mangá era publicado pela editora Conrad, que nem existe mais. Eu peguei os mangás emprestados com um amigo, só que eu odiei e devolvi sem ter lido tudo. Ao longo desses 20 anos, eu tentei ver o anime várias vezes, mas não consegui. Eu só estou contando essa história porque a experiência que eu tive com live action nesse ponto foi muito melhor do que a experiência que eu tive no início do mangá e do anime, que foi horrível. E, verdade seja dita, One Piece demora até se tornar algo realmente bom. Eu só consegui avançar no anime na quinta vez que eu assisti. Isso porque o meu namorado, que é muito fã, já vinha tentando me convencer a assistir One Piece há anos. E, mesmo assim, eu penei bastante no início e a minha vontade era desistir de novo. Mas um grande mérito que o live action teve é que eu não passei por essa experiência traumática. Porque, em termos de história, a série me prendeu desde o início. Então, mais um ponto positivo para a série é a história. Tá, mas e as sequências de luta? Em geral, elas são boas, mas tem uns momentos bem questionáveis e bem zoados. Um dos exemplos já até virou um meme. No episódio 1, quando o Zoro faz um rolamento, a espada dele parece que é feita de borracha. Ah, mas isso daí já é o Gear 5. Aham, é sim. Confia. Novamente, no episódio 1, na mesma sequência de luta, a lâmina da espada na boca do Zoro começa para fora, depois, do nada, aparece para dentro. O primeiro ponto é que isso é um erro de continuidade, o que, digamos assim, é um erro grosseiro. O segundo ponto é, como ele corta alguém assim? Essa cena até tem uma explicação. A lâmina da espada estava assim por um motivo, porque era conveniente para chegar nessa cena. Mas reparem que quando o Zoro luta contra o Mihawk, a lâmina da espada está para fora, como se é de esperar. Outra coisa que se repetiu algumas vezes durante a série é que tinha uns figurantes caindo antes mesmo que recebessem algum contato. E ficou parecendo que eu estava assistindo um tokusatsu da década de 80 em 2023. Então, eu achei isso meio zoado. E antes que reclamem, eu não estou me referindo ao Karate dos Homens Peixe ou ao Garpe lutando. Exemplos. Isso é outra coisa. O que eu quero dizer é que alguns figurantes estavam caindo antes da hora. O timing que estava meio errado. Mudando um pouco de assunto, eu senti falta de uma abertura porque as aberturas de One Piece são bem emblemáticas. Mas eu curti que para cada episódio aparecia uma Jolly Rogers diferente. E uma coisa interessante em One Piece é que os personagens mudam de roupa geralmente a cada arco. E na série eles mudam de roupa a cada episódio, o que é bem condizente com a realidade. E agora eu vou fazer alguns comentários pontuais sobre os episódios. Mas antes disso, se você está curtindo o vídeo, aproveita esse momento para clicar no like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho para ser avisado quando sair o próximo vídeo. No episódio 1 temos a apresentação de vários personagens. Luffy, Zoro, Nami, Kobe, Hellmepo e por aí vai. A dinâmica dos acontecimentos é diferente do original, mas é condizente com o roteiro. Vocês repararam que quando o bando do Shanks estava reunido no bar da Maquino e estava tocando a música Binks no Saque? Esse foi um easter egg que quase passou despercebido. Nesse episódio também adiantaram algumas coisas, tipo a Baroque Works, que só vai aparecer em uma eventual segunda temporada. Só que assim, para que anteciparam isso se depois largaram isso de lado e nem voltaram a mencionar a Baroque Works? Eu senti que ficou uma informação meio jogada, mas ok, serve como easter egg. O episódio 2, para mim, é o melhor do live action e qual é o motivo? Adivinha? O bug, né gente? E o mais irônico é que eu detesto palhaço, porque eu tenho medo de palhaço, mas eu amei o bug. Se eu for eleger o que tem de melhor no live action, na minha opinião, é o bug. Ele superou demais as minhas expectativas. E eu também curti muito esse bug mais sombrio com as cenas no circo que não tem no material original. Na série, ele destruiu uma cidade e aprisionou a população dentro do circo. E as pessoas da vila foram acorrentadas e viraram plateia no circo, sendo forçadas a sorrir e aplaudir aquele espetáculo medonho. Eu entendo que é impossível adaptar tudo e é natural que muita coisa fique de fora. Infelizmente, um desses momentos foi a história do cachorrinho Chuchu, que foi a primeira vez que eu chorei vendo One Piece. Isso foi no episódio 5 ou 6 do anime. Mas o curioso é que ele aparece no live action quando os moradores estão se despedindo do trio Luffy, Zoro e Nami. Nos episódios 3 e 4, foi retratado o arco do Usopp, o quarto membro do bando do chapéu de palha. E uma cena que me surpreendeu bastante foi o beijo do Usopp e da Kaia. No anime, praticamente não existe romance, mas a série abriu essa brecha. Então pode ser que ao longo do live action surjam alguns casais que não existem na obra original. Eu só senti falta de mais momentos do Usopp sendo covarde, porque isso é algo inerente à personalidade dele e eu acho isso hilário. Nos episódios 5 e 6, foi retratado o arco do Baratie, com a introdução do Sanji, o último membro a entrar para a tripulação do chapéu de palha nessa temporada. Eu senti que o Sanji não foi muito gado nessa primeira temporada, mas eu acredito que isso será mais trabalhado na próxima temporada. Em um dos episódios, teve a famosa luta do Zoro contra o Mihawk. Aquela inesquecível humilhação, o Zoro dando o máximo de si enquanto o Mihawk usava uma faquinha para se defender dos golpes. Eu gostei muito da luta e ficou bem fiel ao original, principalmente a cena emblemática do Zoro dizendo que nunca mais vai perder. Essa foi uma cena que me emocionou muito quando eu assisti o anime, então eu estava ansiosa para vê-la no live action. E mais um easter egg que apareceu nessa parte foi a história do No Land, que foi contada pela Nami enquanto o Zoro estava desacordado. Aliás, será que vão adaptar Skypiea na segunda temporada? Enfim, nos episódios 7 e 8 foi retratado o arco do Arlong Park, que foi o momento que eu comecei a não achar ruim One Piece. Mas na real, eu só comecei a gostar mesmo no arco de Log Town, que é o arco que deve iniciar a segunda temporada. Pois é, demorou só uns 60 episódios para eu gostar de One Piece. Mas enfim, uma das cenas mais emblemáticas que eu estava aguardando foi o Me Salve da Nami. E cara, a cena ficou incrível. Eu realmente fiquei emocionada porque a Emily Rudd deu um show de atuação e entregou tudo. Contudo, uma coisa que eu senti falta foi do Hatch, do bando do Arlong, porque ele seria um personagem importante no futuro, né? Então, eu não sei como vão fazer para encaixar isso caso a série continue sendo renovada. Mas se o Oda aprovou a série sem esse detalhe que eu considero bem importante, eu imagino que ele tenha um plano. Espero. No final da série, seguindo o que acontece na obra original, Luffy ganhou a sua primeira recompensa de 30 milhões de Beriz, a maior do East Blue. Kobe e Helmepo vão ser treinados pelo Garp. Bug e Alvida vão começar uma aliança enquanto o bando do Chapéu de Palha está indo em direção à entrada da Grand Line. E nessa ocasião, cada um da tripulação reafirmou as próprias promessas. E na última cena, é mostrado um prenúncio do que irá acontecer na próxima temporada, se renovada. O encontro com o Capitão Smoker em Logetown. O meu veredito final é que eu não perdi o meu tempo assistindo ao live-action de One Piece. Inclusive, eu gostei tanto que agora estou assistindo pela segunda vez, mas dessa vez dublado. Inclusive, os dubladores brasileiros do live-action são praticamente os mesmos do anime, o que eu acho ótimo, porque eu amo a dublagem brasileira. A grande mudança que teve foi o Luffy, que no anime é dublado pela Carol Valença, mas no live-action ele foi dublado pelo Vini Takahashi, que está mandando muito bem. Apesar do CGI ter ficado bem zoado em alguns momentos, e tirando algumas escolhas de elenco pontuais que eu achei um pouco questionáveis, o live-action de One Piece é muito bom. A história, mesmo com alterações, foi muito bem desenvolvida e ficou muito bem amarrada. E com isso, One Piece se tornou um dos melhores live-actions de anime e mangá já produzidos até hoje. É o melhor? Eu não sei, porque existem live-actions muito bons. E isso é uma coisa que eu já comentei várias vezes no canal. E aqui vão alguns exemplos. Alice in Borderland, Samurai X, Sweet Home, Tokyo Revengers, Profecia do Mal, e por aí vai. Mas reparem que todos esses são live-actions japoneses ou coreanos. Agora, se tratando de um live-action que não seja uma produção oriental, eu acho que o One Piece realmente é o primeiro que foge a regra das adaptações ruins. Então, a participação direta do Oda, sem sombra de dúvida, foi fundamental para o live-action ter sucesso e não naufragar. Então, muito obrigada Oda Sensei e todos os envolvidos nessa produção. Agora eu posso dizer, o One Piece é real. Eu torço e acredito que o One Piece será renovado para uma segunda temporada, porque a série está sendo um sucesso e está no top 1 da Netflix há vários dias seguidos em mais de 84 países, o que é um ótimo sinal. E por favor, contratem a Jamie Lee Curtis na segunda temporada, porque ela é fã de One Piece e até já pediu para interpretar o papel da doutora Kureha. Eu também espero que a série fure a bolha e atinja um novo público-alvo, com novos fãs que irão se aventurar nos mais de mil episódios e capítulos do anime e do mangá. Boa sorte aos corajosos, mas eu garanto que essa longa jornada vale a pena. E você, já assistiu ao live-action? O que você achou? Curtiu? Não curtiu? Me conta aí nos comentários. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu me estendi mais do que eu esperava, mas a minha ideia era trazer um vídeo bem completo. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até breve. Tchau, tchau. Obrigado.